Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Tempo, Conceição? Tempo. Muito bom! Parabéns, Conceição. 300 reais. Você só joga essa vez porque está acumulado. Vamos à nossa próxima ligação. Alô? Alô? Quem tá falando? Leidiane. Leidiane. De onde você tá falando, Leidiane? São Paulo. São Paulo? Por favor, Leidiane, um número. 65. 65? Isso. Tem 200 reais. Para eles. Com uma, duas, três letras. Tempo, Leidiane. Se você for acertando, pode jogar até três vezes, hein? Tá. E aí, Leidiane? Não. Não, não. Tá errado. Que pena, Leidiane. Mas obrigada pela sua participação. Liguem pra gente, hein? 0900 104444. Fantasia continua. Tudo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta, para o meu cais. Tudo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta, para o meu cais. No coração ficou, lembrança de volta, para o meu cais. No coração ficou, lembrança de uma dor, como vida aberta, como tatuagem. Ocor Tô, e aí, Leidiane? No eaten così, lo tu Tulestino? No fizeram e tu, em uma. прimente, na ilha do sol, na ilha do sol. Olha eu aqui novamente depois de tanta folga